Dos pontos polêmicos propostos pela reforma previdenciária, o principal deve ser a definição de uma idade mínima para se aposentar. O Ministério da Fazenda também já sinalizou que pode acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. A regra hoje é, o homem necessita de 35 anos para a aposentadoria por tempo de contribuição e a mulher necessita de um tempo de 30 anos para se aposentar, independente de idade. Então se eu comecei a trabalhar aos meus 20 anos e já trabalhei durante 35, aos 55 anos de idade, eu posso requerer a minha aposentadoria. Com a reforma que o governo pretende fazer, ele iria acabar com isso. Mesmo que você começasse aos 20 anos de idade, o homem só se aposentaria aos 65 e a mulher também só se aposentaria aos 65. O cálculo do benefício também deve passar por mudanças. O cálculo hoje, o governo ele pega todo o tempo de contribuição do servidor, do segurado, ele utiliza 80% das maiores contribuições e ele vai achar uma média. Dessa média, dependendo do tipo da contribuição que a pessoa vai ter da aposentadoria, ele incide ou não o fator previdenciário. Para o que o governo pretende fazer, ele quer que todo mundo inicie com 50% da média dos seus salários durante todo o seu período contributivo e mais 1% para cada ano de contribuição que essa pessoa tenha. A reforma ainda traz outros pontos, como a revisão das regras para pensões e o fim dos regimes especiais para servidores públicos. O peso da previdência no orçamento do país tem crescido ano após ano. Em 2016, a previsão é de que cerca de 26% das despesas sejam comprometidos com os benefícios. O Brasil, aos poucos, se transforma de um país de jovens para um de idosos. Enquanto a expectativa de vida aumenta, a tendência é de que o número de trabalhadores inativos fique em desequilíbrio com o de trabalhadores em atividade. Nas ruas, a proposta parece desagradar o contribuinte. Vai ser prejudicial para o trabalhador, com certeza. Não ouvi falar nada ainda não, mas eu sei que não é nada bom não o que vem por aí não. O que o governo quer fazer, ele quer realmente sacrificar mais o trabalhador, Aumentando a questão da idade, para realmente minimizar a questão do rumo da previdência. A proposta da reforma da previdência se arrasta há muito tempo, mas até agora não chegou ao Congresso. Não acho que essa reforma que está para vir seja uma reforma que vai acontecer de maneira tão rápida. Há também porque a OAB, as entidades sindicais, os trabalhadores, estamos de olho para que o governo não faça nenhuma atrocidade com os trabalhadores que estão na iminência de se aposentar. Há também que o governo não faça nenhuma atrocidade com os trabalhadores que estão na iminência de se aposentar. Há também que o governo não faça nenhuma atrocidade com os trabalhadores que estão na iminência de se aposentar. Há também que o governo não faça nenhuma atrocidade com os trabalhadores que estão na iminência de se aposentar.